Obrigado. 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 é uma vida que nós temos que fazer mais uma vida cada dia significa que você consegue falar com uma nova quando algum dia tem um sistema de gamin, desktop ou laptop então se não tiver wi-fi ou não tem alguma coisa que não tivesse cada dia a outra coisa que não tivesse que ficará Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Heads up, everybody. We've got guests at the party. Enemy chopper, watch yourself. Getting in position. And target are set. We've got guests. Tchau. Tchau. Good hits. I'm going to be right here. I'm going to be right here. Vamos lá. 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 Maneuvera agora, boss. Moving in on Hostile. On your go, Ghost Lead. Got that Hostile. Hostile in sight. Got them. They're down. Kill confirmed. One less engineer to worry about. Enemies on alert. Stay quiet. Roger, moving to the target. Good to go. Moving to position. Identify the radio operator. Don't look now, but we got friends. Enemy reinforcements just showed up. Sit here, boss. Hey, hey. Who's this now? We got enemy reinforcements in the scene. Number two. Okay. Wake up. Hopf. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 oh my God 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 O que é isso? O que é isso? Dê-me o seu olho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os palcos estão lá. Eu posso sentir isso. O inimigo foi fechado. Eles estão acertados. Os palcos estão aqui. O que é isso? Deixe ele. E desculpe! Clique! Clean kill, Ghost. No. Vale. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá para o target. Você está listo, Boss? Bem, bem, bem... Olha quem já chegou. Eneminha backup está aqui. I'm clear. They're gone. Target down. He won't be missed. I'm clear. I'm clear. Complete. And that was the owl. Vinga, yeah. I'm clear. I'm clear. I'm clear, as you were. I'm clear. I'm clear. I'm clear. I'm clear. O que é isso? . 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 Não, 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 não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. What is this place? The chopper's out of range. We're good. 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 That guy's got a chopper up. Stay low. As real detected boss. Watch it. Clear. Enemy chopper's out of range. Vamos lá 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 Vamos lá. Maneuvering now, boss. Moving in on hostile. Ready to shoot. I'll tell town, ghostly. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. O que é isso? 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 Isso não é uma boa informação. E aí você vai, O que é isso? Olha o familiar! Vamos! Vamos! Tudo está acertado aqui. Ele não será perdido. 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 Target escaped Ready to shoot I'll get a better look at the area Now everything's crystal clear Ready boss I'll go visual boss Stay vigilant Many hostiles on scan Killed him Enemies incoming Nicely done Roger, moving Prepare to fire Target's come by, cover I'll get a scan for you I'll get a scan for you To the target Let me get a call I see a caller Keep an eye on him Not center's on target Oh Oh They're gone They're gone Back observers They won't reorganize in time to react Now I can secure the data form itself Got a grenade for ya Get to my position now We're moving to your position Copy that We'll come to you To the target I get a scan for you Thank you We'll see you I see I'm not sure I'm not sure You're up to me You're not sure You're leaving I need a big wall Enfim 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 Drones decommissioned Would have been sweet to have it right about now We got your six Enemy backups on the scene Think before you engage ghost lead That was an outcast Enemy helo sighted No Chopper's out of range We're in the clear mouths Have some room If anybody can jump in Don't touch her Don't touch her They're ready 근데 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Tintin. Tchar. Ats. Tintin. Maneuvering to the target. Ready, go sleet. Let me get a clean shot. Sit here, boss. It's quiet out here. Nothing work for it. Yeah, I'm clear, too. I got a feeling it's going to stay like this. I was talking with that new long gunner, and he seems to think we've got to find anything all the way out of here. Another camp should take the contact all the time. I think it's an action point. I think it's an action point. Oh, stop. We're up to that. It's gone. No, 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 no. Roger that. Moving now. Ready to shoot. . 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 Got the targets! Solid work! O que é isso? 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 Sim, estamos bem agora. Bem feito. A ex-feita, os hosteles estão procurando para nós. Seguindo, temos hosteles. O que é isso? Estou tentando cair. Stay alert. Tem que haver inimigos aqui. Né, gente. Sala o que é isso? A missão failed, bai ah 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 ah怎麼 o ah 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 Ok é isso é uma missão de errem eles também não deixe de em né um dia na com isso 40 anos está havendo o great thank you for watching my bye é provided ponto さ o é o o o o o e Obrigada.